Agora mais um campeão de audiência Únicos de Natal RN Boa noite Hoje nós vamos conhecer a história da aviação nordeste Solta a vinheta Foi na década de 40, durante a segunda guerra mundial Que Severino Tomás da Silveira, fundador da aviação nordeste Começou a trabalhar dirigindo caminhões e transportando material Para a construção da base aérea de Parnamirim Fielge Em 1950 Severino obteve a sua empresa de transportes Batizando-a como Express União As BRS 101, 226, 304 e 116 Ainda não contavam com grande extensão de asfalto Por isso, em períodos chuvosos os ônibus Atolavam e apenas com a ajuda dos soldados Do 1º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Primeiro Bergst e das pesadas máquinas Utilizadas para asfaltar as estradas É que conseguiam chegar ao destino No inverno inúmeros rios, açudes e córregos Rasgavam literalmente a estrada Sendo necessário fazer um ou mais transbordo Baldeações Para se percorrer 500 km Se levava-se dois dias A Aviação Nordeste Limitada Foi fundada em 1965 DAIS surgiu como consequência de muito trabalho E empenho de seus funcionários O desenvolvimento e aceitação no mercado Passaram a ser constante Linhas intermunicipais foram criadas Vários ônibus foram incorporados à frota Bem como o surgimento de linhas interestaduais A primeira linha interestadual Foi a Natal-Fortaleza E duas outras intermunicipais Natal-Mossorói e Natal-Areia Branca Ambas no estado do Rio Grande do Norte A frota era composta de ônibus Com carroceria ciferal Sob chasse Mercedes-Benz 0-312 1972 foi criada as linhas interestaduais Natal-Sul Natal-Lages Natal-Santana dos Matos Natal-Caraúbas Todas judicionadas Aldero-RM Além de incorporar a frota Seis ônibus 1973 Inclusão da linha interestadual Natal-João Pessoa 1975 Com a maioridade civil do filho Caçula e o São Silveira Passando este a integrar a sociedade Forma o início da exploração Do transporte turístico de superfície 1977 Dá início ao transporte de encomendas rápidas e cargas A frota progride para 38 ônibus Na sua maioria monoblocos da Mercedes-Benz Ampliando-se as linhas e serviços Passando a operar com ônibus leito E executivos com ar-condicionado Comissária de bordo e WC 1979 Mudança da garagem e administração Para um único imóvel próprio Implanta-se na sede em Natal A recém-criada central de operações Junta-se a sociedade A caçula e única filha Maria das Graças da Silveira A sociedade passa a explorar As linhas interestaduais Natal-Campina Grande Via BRS 101 230 E sua congênere via Guarabira Além do reforço parcial Tangará RN Barra Campina Grande PB 1980 Início da exploração da linha interestadual Fortaleza Barra Mossoró E seu reforço parcial Aracati Comissão Europeia Barra Mossoró RN 1984 Passa a operar a linha interestadual João Pessoa PB Barra Fortaleza Comissão Europeia E seus serviços complementares Bem como as linhas intermunicipais Super Mossoró Barra Sul Mossoró Barra Angicos Natal Barra Apodi 1985 Operação da linha intermunicipal Super Natal Barra Jucorupu E aumento da frota 1986 A empresa explora 13 linhas E serviços interestaduais Entre 3 estados E 16 linhas intermunicipais Implantação do Serviço Limitado Privado de Rádio Comunicação Bilateral SSB Com rede de repetidoras próprias E estações fixas e móveis Início do processo de informatização com a venda online de passagens Início das operações da Transnetur Intermodal de Turismo Limitada Subsidiária direta com personalidade jurídica voltada para o setor de turismo Excursões terrestres e aéreas nacionais e internacionais 1988 Inclusão das linhas intermunicipais Sultas Natal Barra Vilas Rurais Mossoró Barra Triunfo Aumento da frota E a inclusão de ônibus DEC Elevados Sob plataforma Volvo Scania 1989 Operação da linha interestadual Natal Barra Canim B RN Operando com 34 linhas E serviços Sendo 14 interestaduais E 20 intermunicipais 1992 São elevadas a categoria de filiais 11 pontos de vendas de passagens nos 3 estados de atuação da transportadora RN Comissão Europeia e PB Além de incorporar as garagens e oficinas de Fortaleza Comissão Europeia Mossoró RN João Pessoa PB E Campina Grande PB 1993 Exploração da linha interestadual Natal RN Barra Guarabira PB Ficou entre as 100 melhores e as melhores da revista Transporte Moderno 1995 60% da frota se constituí de ônibus Ragondol Bledec Todos com ar condicionado, música ambiente e aparelho de TV para a reprodução de filmes em vídeo cassete 1996 1999 O número de veículos chega a 80%, incluindo veículos de cargas e auxiliares com uma idade média de 4,5 anos Em 2008, todos os componentes da aviação Nordeste, pranquearam o falecimento do sócio-fundador e patriarca Severino Tomás da Silveira Falecido em 22 de junho de 2008, aos 86 anos de idade Falecido em 23 de junho de 2019